Oi pessoal, hoje eu vim aqui fazer a apresentação do canal, que apesar dele estar funcionando já uns 4 ou 5 meses, eu ainda não tinha feito a apresentação. Bom, meu nome é Thaís, eu sou professora de matemática, mas também sou formada em designer gráfico. Bom, eu faço scrap já há bastante tempo, desde, deixa eu ver, scrap com fotografia mesmo eu faço desde 99, 2000, por aí. Mas eu já fazia algumas coisas de artesanato desde a época da adolescência. Por que eu vim fazer a apresentação hoje? Primeiro, porque não tinha mesmo a apresentação do canal. E segundo, porque o perfil das pessoas que me assistem mudou um pouquinho. Então, a princípio, a minha ideia foi... Eu tô olhando pra baixo porque eu tô fazendo uma colinha, tá? A princípio, a minha ideia de montar o canal foi por sugestão de uma amiga minha, né? A Débora da Escripando. Ela que... A gente sempre trocava ideia e tal, e eu sempre mandava pra ela, antes de postar em rede social algum trabalho meu, eu postava pra ela, né? A gente trocava algumas ideias e tal. E ela já tinha o canal dela. Aí ela sugeriu por que eu não fazia um canal também, né? Pra ficar mais fácil, pra gente filmar o que uma faz, o que outra faz e trocar ideias mesmo. Então, a princípio, o meu... O meu projeto, né? Pro canal era esse. O meu plano pro canal era esse. Até porque eu sempre fui de assistir muitos vídeos, muitos vídeos, antes de criar. Eu gosto pra dar ideias novas, pra aprender também, né? No curso de designer, uma coisa que eu aprendi foi que todo artista, né? Todo artesão, todo artista, ele sempre procura uma referência pra poder trabalhar. Nem que essa referência seja uma fotografia, um desenho, um vídeo, uma foto, uma imagem, qualquer coisa que sirva mesmo pra dar ideia, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu tava fazendo o curso, eu lembro que eu tinha que fazer um projeto e eu tinha que desenhar um personagem sentadinho de costas e descalço. Então, eu tinha que desenhar o pezinho dele curvadinho assim pra trás. E eu não sabia como fazer isso. E aí eu procurei na internet, tudo não achava o que que eu fiz. Eu pedi pro meu filho, que era pequeno na época, tirou a meinha, sentou, virou o pezinho assim pra trás, pra eu poder desenhar. Então, a imagem do pezinho dele, pra mim, foi a minha referência naquele momento. E muitas vezes, quando a gente vai criar um layout de scrap, uma página de smash, alguma coisa, a gente fica... Nossa, poxa, eu queria criar um negócio diferente e tal. Se você pega um vídeo pra ver, dois, três, você vai tendo outros horizontes, outras ideias. Não que você vá copiar de outras pessoas, mas você vai ter novas ideias. E isso acaba ajudando também, contribuindo pra acrescentar, pra melhorar seu trabalho. Então, foi aí que eu resolvi mesmo montar o canal. Nunca foi com o intuito de ensinar nada, porque quem sou eu pra ensinar scrapbook, né? A minha ideia mesmo era essa, né? Só trocar referências. Ser mais um canal pra apoio, pra quem gosta desse tipo de vídeo. Só que aí, com o tempo, alguns alunos meus começaram a assistir, outras pessoas indicadas por amigos. E o perfil do meu público mudou um pouquinho. Então, hoje, eu não tenho só pessoas que mexem com scrap e que assistem. Eu tenho crianças, tenho adolescentes, tenho idosos. Então, eu resolvi mudar o perfil do meu canal. Então, a partir de agora, que eu sempre postei dois vídeos na semana. Então, a partir de agora, eu comecei a pensar em postar assim. Um vídeo, eu continuo postando de scrap, usando material de scrap, tudo direitinho. Mas o outro vídeo, eu pensei em fazer sempre trabalhos artesanais, utilizando material alternativo ou material mais acessível, que a gente conseguia encontrar em papelarias comuns de bairro, né? Pra poder atender todo mundo e todo mundo poder brincar um pouquinho comigo. Então, é isso. Eu vim aqui pra dar esse recadinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí. Dá um curtir nos vídeos, se gostar. Mas me segue, me segue em rede social, Twitter, Facebook, Instagram. Eu vou colocar todos os endereços, tudo bonitinho aqui embaixo. E é isso, tá? Eu espero que vocês gostem do novo perfil do canal. E qualquer sugestão, qualquer ideia, qualquer dica, qualquer reclamação, pode mandar mensagem que eu tô aqui pra ouvir, tá bom? Beijão!